Olá, como vai você? Vamos lá para mais uma notícia que tinha da hora. Diácono de igreja evangélica é preso após filhas denunciarem abusos sexuais em Santarém. Diácono, para quem não sabe, é aplicado aos clérigos de igrejas de origens cristãs, nas suas diversas denominações. Bom, meninos de 13 e 12 anos falam que sofriam abusos desde os 8 anos e os 7 anos. Vítimas passaram por exames que realmente comprovaram os estupros. O homem tem 38 anos e foi preso após as meninas realizarem a denúncia à polícia, falando que sofriam os abusos praticados pelo pai lá em Santarém, no oeste do Pará. O homem, que é diácono da igreja evangélica e não teve o nome divulgado, para preservar as vítimas. A prisão aconteceu ontem, dia 12. De acordo com as vítimas, em depoimento que deram à polícia, esses abusos se iniciaram quando elas tinham apenas 8 ou 7 anos e essa denúncia foi feita pela mãe das adolescentes e por elas mesmas. Quando o irmão delas foi contar para a mãe que tinha visto uma das irmãs sendo abusada, a outra ouviu e também falou que era abusada. Uma não sabia que a outra sofria abusos. Foi o que a titulada Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente, a delegada Mila Moura falou. Bom, os pais são divorciados e têm dois casais de filhos, sendo que os meninos moravam com o pai e as meninas com a mãe. A cada 15 dias, as duas adolescentes iam passar o fim de semana na casa do pai, no ramal dos Coelhos, Comunidade Cucurunã, o local onde estavam acontecendo os estupros. A titulada Delegacia complementa que o irmão que foi contar à mãe que tinha visto a irmã sendo abusada viu isso acontecer há cerca de 2 anos, mas ele não contou nada na época porque tinha medo. Ele não aguentava mais ver o pai praticando uma coisa na igreja e em casa fazendo isso. As adolescentes passaram por exames sexológicos que atestaram esses abusos. Com os indícios, foi solicitada a prisão à justiça. O diácono foi levado para o Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Silvio Raul de Moura. É isso aí. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe sua opinião sobre essa notícia tão devastadora, tão triste, porém que deve abrir os nossos olhos sobre as pessoas, seja da igreja, seja de onde for, porque a gente nunca sabe que vê cara, não vê coração. A gente tem que ter o maior cuidado hoje em dia com os nossos filhos e todas as crianças da nossa comunidade. Um forte abraço e até breve.